Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Nossa, vou precisar fazer nada. Nossa, tô com a mira do lado da madrugada. Tá escada. Como é que a Zeus não tá pegando nele? Como é que ele tá de Zeus? Ah não. Buscando informação. Opa, viu por ali. Tem que tomar cuidado, Duca. Acerta a primeira Duca. Levando três jogadores. Vai abrindo o caminho. O quarto na mira dele. Que isso, Duca? E é esse. Duca acaba com o round. Feliz aniversário, aniversário. Hoje eu cheguei numa final, mas eu não sabia jogar o mapa, velho. Oi, Alexandre. Ou melhor, pai. Aproveitando a data pra te lembrar daquela vez do IRJ. Como minha mãe dizia, estou te esperando há 15 anos. Porra. Tá, sai fora. E o Duquinha já desce direto, rapidamente pro Duto. Olha isso. Não é possível, Duca. Não é possível. O que esse menino faz com a Desert Eagle? Ele simplesmente acaba com o round. Três kills pra ele. Eu avisei. É a WP nas mãos de Duca, rapaz. Três kills. Derruba a C4. Vem pra cima da Molotov e buscando informação. Pode ser a quarta agora. Impossível. Finaliza o pesadelo. O Bartinho também. Em PRT. Um contra dois. PRT no clã. Escuta todo mundo passar. PRT. Pelo amor de Deus, PRT. O PRT é nosso. Ah. Fala dele. Calma. Existe o mundo. 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 Pulou. Eu passei. Eu passei. Sai fora. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Orra. É orra. Tá aí, velho. Orra. Sai fora. O cara me segurando, irmão. Sai na orra. Esse aqui. Ele ali, pô. Renan, passem essas informações pra gente. Até que na hora amanhã. Bom, de qualquer forma, vamos pro CSGO. Maluque. Que é o que é isso? O maluque. Xepa. Ponto. Esec nele. Triple kill de Desert Eagle. O maluque não dá. A Caldani vai avançando. O Sonic está com uma WP. Duas Alps, na verdade. Sonic e O.C. Ambos aí com as Alps. E uma... Eu tô presente. Eu... Quatro kills do maluque? O produção... Cinco kills... Cepai. Cepai. É ter um filho. Então, parabéns, Lugar. Lugar, ó. Parabéns. Cepai, é ter um filho, né? Certo? Vazou? Não, não, não. Fortunately, we'll push the advantage that Hooksy will punish Sloughy trying to peek from Mini. A kill coming in from X7. That's number one versus two. There is a hella low HP on the side of existence. You gotta be careful with how you peek and the angles you take. X7 is dancing around, hoping someone would give him the kill. That's the first one. Then a second for X7. Another one of these stolen clutches. One, exp, piece. I clashed. Side. Other side. And left, side. And left. Left. Nossa, eu fico muito, velho. Nossa, eu peguei todas as paredes, ah não, nossa foi humilhado, mano foi humilhado, foi humilhado, nossa, o jogo entrou muito Mano, que isso velho, NA Boltz, mano, nossa velho, como o Boltz é burro velho Agora não levanta velho, olha Ah, caí mano Que isso mano, que isso Boltz, parece o Lindinho jogando CS, velho Neleste, Separa, ainda alive, e Jerry as well, ele vai para frente com a quick kill, Poison, ele vai para trás, mas isso é o mais rápido que eu vejo que eu vejo em tão longos Separa, dois headshots no AWP, e ele vai fazer tudo, outro pick, três, e agora é só um mais BlimF, voltando para o site, e Separa, ele pode simplesmente fazer isso para o time, isso vai ser incrível Ele está deixando, dançando ao site, jogando com ele, e ele vai, BlimF desesperadamente chanando, mas Separa, o jogo Salve galera, estou aqui para falar rapidinho sobre o próximo campeonato 5x5 da M-Cup Games Para você jogar com seu time e disputar até 400 reais por time campeão Entre no insta deles que está na descrição, e a taxa de inscrição é de apenas 40 reais por time Agora fique com o resto do vídeo e tamo junto Seis caos, três triunfos Parabéns pelo pensamento Ok, podemos Tira a camisa Não Tira a camisa Não Tira a camisa Não Eu passo na esboca ou não? Passar, eu vou fingir que vocês falaram sim Tá, pega na faca vai Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Bem contra-sepamado pelo HS Vai novamente dar aqui espaço para Tenski Não foi eu, mas foi sim O seu campeonato de equipa Há um jogador aqui atrás do carro e agora sim Agora entrou o relógio, 28 segundos para jogar Explore, tem a capa da mão, carrega no botão primeiro Já tomou, acaba também por tomar o segundo Cai aqui a bomba, HS HS a fazer um verdadeiro milagre Tá louco, agora o pai, deixa eu ver aqui Tá duraço De passagem Nossa Boa, puta Matem um A Janela, janela de algo Continua cagando a nossa Matem default Vai ter o jungle Vai ter o jungle Nossa Uh Aí tem clipe, pode dar sub Prometeu vai ter que dar Terminou E olha quem é ele Barba tá em dia M4 A1S Vamos ver se tá em dia Também já avistou Cucuruto Mas é Fox É mandar a verdadeira patada E mandar também Fora-se para a aldeia dos pés juntos Uma entrada longa Que acaba por ser aqui Um bocadinho em cima do joelho Mas funcionou bem Para a equipa portuguesa Depois de perder o pistol round Acaba e toma lá mais uma A gente vem A Hamilton tá de pitch Cara, a gente quer atacar essa flores A gente quer atacar essa flores Tá contenta Mas faz-se crá Que ganha aqui um duelo Deixando a ronda Num 3 para 1 Favorável para a sua equipa Bumba plantada Sapateou o primo Mas já avistou também A direção Nossa senhora Nossa senhora O que o Erra acabou de fazer Nossa senhora Meu Deus do céu Olha o sapateado Olha o sapateado Aqui do jogador norueguês Toma lá e vai buscar Por isso não falo bem da minha namorada Dá nisso aí Mano, a namorada A minha pelo menos É um bagulho que tipo É muito estranho assim Se eu faço alguma coisa para ela Ela lembra Já estava com saudades disso Tá entendendo Porque eu não amo você Spoiler nada Mano, você vai assistir Que isso Olha o Krim Voltou nada Sem colete Isso Olha isso Que isso Que que é isso Highlights É hora para vocês cliparem Estratégia da centopeia humana Morreu um Olha lá Morreu um Morreu um Olha esse cara aqui na frente Esse cara Morreu com a C4 lá no meio Ai ai Olha lá Nip, 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 mano Estava cego Vamos ver, mano Ai Tava, tava, também Bando de lixo Aí, velho Amém Amém Que isso, velho Que isso Esteway Meu amigo E eu encaixo meus traços Nesses altos e baixos Se viver não é fácil Eu tento fazer melhor Fortaleço meus laços Devo dar mais abraços Ser menos vazio Reconhecer meu pior Não sinta dó Só somos pó Esse defeito é dominó Conte as peças da sua vida E veja se lutar só As do L de Caw Dá um pouco mais de